Eu vou pedir para você que você fique em uma posição confortável, tá? Respirando. Feche os olhos. E concentra na sua respiração, assim como ela está. Apenas se conscientize que você respira e depois você inspira. Respira e inspira. Fica prestando atenção nisso. Enquanto você ouve a minha voz, relaxa. Fique com os olhos fechados e relaxe. Solte o corpo, a cabeça. Solte os ombros, os braços, a cintura, as pernas e os pés. Os cabelos, os dedos. Solte tudo. Relaxe. Apenas respire. Respire. Comece a perceber agora. Aonde você está. No universo. Preste atenção ao grande universo. São bilhões de galáxias. Bilhões. A sua galáxia, a galáxia que você pertence, é apenas uma entre as milhares de galáxias. A sua galáxia, a sua galáxia, a via láctea agora. A sua galáxia, a sua galáxia, a sua galáxia tem bilhões de estrelas. E o Sol é apenas uma estrelinha, né? E o Sol é apenas uma estrelinha dessas bilhares de estrelas no qual o planeta onde você está sentado está girando em torno. Foque agora apenas nesse planeta, Terra, girando em torno dessa estrelinha entre bilhões de estrelas chamada Sol. E nessa Terra que gira em torno do Sol, pensa apenas nela agora. Sente você sentado nessa bola, dando volta em volta do Sol. Nessa bola, existem milhares, bilhões de seres vivos. Plantas, animais, insetos e entre eles, um ser vivo. O humano é uma das espécies dessas milhões de espécies que estão no planeta. E você pertence a essa espécie humana. Foque agora só nesses humanos, que assim como você, passam de bilhões de humanos sobre esse planeta. Você é um desses humanos. Um sucesso, mas é um desses humanos. E você, agora como um único humano, olha pra dentro do seu corpo e percebe as milhares, as bilhares de células e de pequenos átomos e pequenas partículas que te compõem, que agrupadas formam os seus organismos, formam os seus tecidos, os seus membros. E daí pra dentro, o universo infinito, do qual a gente não vai se aprofundar. Mas agora, percebe que esses organismos minúsculos e de forma, formam você como um ser humano. que faz parte de uma raça humana sobre o planeta de oito, mais de oito milhões de humanos. Sobre um planeta que está girando entre uma estrelinha chamada Sol, que está entre milhões de estrelas na nossa galáxia. Essa galáxia, a Via Láctea, que é uma galáxia entre as milhares de galáxias expandidas pelo universo. E você, um sucesso presente no meio de toda essa jornada expansiva. Toda ela passa por você. E você, não é aquele que passa por ela. Respira. É ela que passa por você. Respira. Respira esse sucesso. Respira. Fica com ele. Fica com ele. Fica com você. Que é responsável por isso. Por toda a eternidade. E ninguém pode te tirar. Foque na sua respiração. Mexa os seus dedos nas mãos, na hora que você sente vontade dos pés. Seus ombros. Sua cintura. Acha um lugar na sua cadeira. a última coisa que você faz é abrir os olhos ou seja, espreguiça e a hora que você estiver pronto abre os olhos e fica com você fica com a certeza de que está tudo certo de que não tem nada de errado e é esse sucesso que já se sucedeu desde o começo da existência até hoje e deverá ser mantido até a chegada dos ourofortes até a chegada do dinheiro e dos resultados o qual você terá que manter para que tudo continue existindo você fica com você fica com a certeza de que está tudo certo grande abraço gratidão e aí e aí Amém.